Olá amigos, aqui quem fala é a cantora Sara Alves, e eu quero convidar você para estar juntamente conosco no 8º Congresso de Missões Amiluz das Nações, do dia 9 ao dia 19 de junho, em Sapucaia do Sul, juntamente com o nosso querido pastor Medina. Venha, faça sua caravana, e vamos estar juntos adorando o nome do Senhor. Do dia 9 ao dia 19 de junho, eu espero vocês lá, para juntos adorarmos o Senhor. Vamos fazer a nossa caravana, e vamos juntos louvar ao Senhor.